Aqui é o Márcio, venho trazendo aí mais um Speed Down, já para não trazer apenas vectorização, dessa vez resolvi trazer diferente, trouxe uma pintura digital, apesar que o início a Line Art eu criei o Adobe Illustrator, eu fiz essa primeira parte toda no Adobe Illustrator porque tem a facilidade da correção do traço e que fica mais bonito, aquela pintura básica também, já da base, fica mais tranquilo, é mais rápido do que no Adobe Photoshop, porque tem aquele macete do Pathfinder, mas para fazer aquela parte do sombreamento, eu finalizei a arte mesmo, lá no Adobe Photoshop, e vocês estão vendo o resultado disso aí, como é que ficou, como é que está sendo o seu processo aí, configurei o pincel, fiz todo o processo como se estivesse fazendo uma vetorização, só que no lugar de vetorizar, eu simplesmente na hora de fazer, fiz a parte da pintura, da Line Art e a parte da pintura básica, na hora de finalizar, de botar a luz e a sombra, o que que eu fiz? Eu exportei esse arquivo aí, que estava no Adobe Illustrator para o PSD e finalizei, que aí o PSD ficou com todas as camadas, tudo bonitinho, fui lá, finalizei a arte, com a Line Art, que é aquela pintura básica no Adobe Photoshop, ficou bem mais tranquilo de fazer a pintura e dar um acabamento melhor e torce-se mais rápido. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vou trazer mais personagens aí do Harry Potter, né, esse aí foi o Severo Snape, ver se consigo trazer mais caricaturas, que eu tenho mais caricatura deles, desse povo aí da série Harry Potter, para que eu possa pintar e conforme eu vou pintando, eu vou trazendo aqui para vocês o processo e se vocês quiserem saber mais a respeito de pintura digital ou de vetorização, dá uma olhada aí no link na descrição. Galera, vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, não esquece do like, já ia esquecendo de pedir o like, não esquece do like, dá uma compartilhada para me dar uma força, um forte abraço a todos e valeu!